E Maurício, com vocês, ao vivo! Vamos de curtida, Matrão, vamos de curtida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Senhoras e senhores! Maurício, obrigado! one two two? O que é? Mirka Morena. Beijar dos berm Paris. Passa-lo embaixo. É isso aí enfoca a gente, moças? Ás doido? Utho! Ah, pô, eu tenho que jogar no chão.